Música É isso aí, ó, que a prefeitura tá deixando a gente passar. É isso aí, ó. Um novo desastre tá pra acontecer e ninguém faz nada. Olha aí o quanto de água que der, que a prefeitura nem aqui vem. Tá aí, ó, a prova. Meu Deus, meu Deus. Quanta água, senhor. Eu preciso só dar o alicate pra desligar minha bateria. Eu preciso só dar o alicateiro. 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 Eu preciso só dar o alicateiro.